Bom dia aí, meus edificantes do primeiro ano, aí, turma que mora no meu coração e não paga legal, tem um latifúndio no coração do Ercão, essa turma aí, né? Tem nenhum apartamento. Meninos, a hora passada nossa aí, galera, a gente tava falando de um assunto bem legal, que eu vou com calma no áudio hoje, vou pro quadro hoje, vou fazer certinho o quadro hoje. E eu deixei pro senhor, por exemplo, um desafio nas férias. Eu lembro direitinho, na cara que a Manara ficou, ah, professor, sacanagem. Eu lembro direitinho, tá por aí, que eu lembro direitinho, tá por aí hoje? Qualquer ideia, meninos. Qual que foi o desafio que eu deixei pros senhores aí nas férias, alguém lembra? Alguém lembra? Foi um desafio aí, foi um... Descobri o nome do rei lá, que tem, acho que é um país com nome, né? Exatamente, dona Alvaine, que é o seguinte, dona Alvaine, o único rei o quê? Que tem um país com o seu nome. Alguém procurou? Alguém descobriu? Ninguém procurou? Ninguém descobriu? Procurou, Alvaine? Não procurou, deu tempo, esqueceu. Eu procurei no dia da aula, mas não apareceu nada. Apreciou os nomes muito na davela. Exatamente, porque o Ercão, só o Ercão que sabe. Ah, o Ercão é uma cilada abrindo. E aí, moçada, eu vou explicar o quadro de aqui, hoje, que eu falei pra vocês, falei, 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 falei. A gente tava vendo, João, um negócio muito legal, cara, que era o ciclo do açúcar, lembra disso? Lembra disso, né, Aurélia? E aí, moçada, vamos ter o seguinte aqui. Então, na aula de hoje, que eu vou chamar aqui, acho que bem a matéria, que eu gosto muito também, gosto muito de trabalhar com matéria, que eu vou chamar, meus queridos e minhas queridas aí, meu amigo João aí, seu lindão. Logo volta às aulas, hein, cara? Ainda vamos fazer farra na escola, hein? Se não derrubar que a escola lá não vale. Não é, não é, Maria Amada? Não é, o Ercão faz farra no corredor, não? Pra caramba, chega chamando a atenção. É, o Ercão chega chegando. Qual é a ideia, então, meninos? Eu vou chamar aqui, na aula de Maria Amada, ó, de União Ibérica. Né, meninos? E vamos começar aqui, é... Matéria bem legal, matéria fácil, entendeu? Matéria muito tranquila, matéria de história aqui. 180 a 1640. Ô, João, e mais ou menos da turma aí, pessoal que tá quietinho, pessoal escondido aí. Né, nas câmeras, escondido nas câmeras aí. Lembrando que quando voltar às aulas, vocês não poderão se esconder de mim. Eu sou um cara mau. Não sou? Não sou, Maria Fernanda. Não sou um cara mau? Não sou um cara mau? Não sou um cara mau? Sou mal. Fala que eu sou mal aí. Sou mal. Qual é a ideia, meninos? Qual é a ideia aqui, meus queridos? Queridas? Quando eu falo de União Ibérica, eu tenho que falar o que é uma coisa... Vão ser os países da Península Ibérica. Primeira coisa, meus amigos, o que é uma Península? Peguei vocês. A geografia do Sr. Wagner agora. O que é uma Península? Peça aí, João. Ajuda aí, Maria Fernanda. Ajuda aí, Fernando Moreira. A porção de terra circulada por água. Por água por três lados, cara. E quando eu tô falando de União Ibérica, então, meu amigo João, tô falando, cara, basicamente, de um negócio muito importante, cara, que é... Vai ser a União, né? A União de Portugal e Espanha, que a gente chama... A gente chama de União Ibérica. A pergunta que a ala passada foi pra vocês correndo, vou falar com mais calma hoje aqui, por que que a União Ibérica vai acontecer? A resposta, João, é super simples, cara. Você vai ter o quê? Ocorreu a vacância do trono português, pra que ninguém nunca mais esqueça. Porque, gente, assim, a ala passada foi assim, ó, quem é que casa com o príncipe? Ó, apareceu o margarido aí. Vai lá. Quem é que casa com o príncipe? Uma? Princesa. Né, Vinicão? Beleza, cara? Mas foi de férias aí, cara. Isso tá falta na aula aqui. Quem é que casa com a princesa? Um príncipe. Ó. E aí, meninas, vamos ter aqui, em Portugal, um rei de Portugal na época. Um rei, o nome dele aqui, é o rei chamado de Dom Sebastião. Tá. E o Dom Sebastião, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas não venha ao caso, eu tenho que ficar por isso aqui, reza a lenda que o Dom Sebastião, ele era gay. Né? Dom Sebastião era gay. Ele era um cara que era gay. E, se o cara era gay, ele não era casado com uma mulher. Então, ele não tinha filho. Para o meu, claramente. E aí, meninos, o que é que vai acontecer, meu amigo Vinicius, meu amigo João, minha amiga Marinha Amado, sua linda aí? Vai avaliar o seguinte, meninos, esse cara aqui, ele não é que ele morreu. Esse cara aqui, ele vai desaparecer numa batalha no norte do Marrocos, que era o norte da África ali. O cara sumiu. Beleza? Ah, primeira coisa, meninos. Atenção. Ô, João, eu coloquei aqui Vinicius e Marias aí, e mais ou menos a troca. Eu coloquei no quadro aqui, João, a palavrinha, cara, eu não coloquei que o cara morreu, hein? Eu coloquei que o cara desapareceu. Beleza? Vou colocar aqui até um... Vocês estão imaginando o reis? Reis, Léo? O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom. Vocês estão imaginando o reis? Sebastião? Essa música está ligada a um negócio muito louco aqui, coloquei o acento errado, mas faz parte da vida, que eu vou chamar aqui, mansada, de sebastianismo. O que que é o sebastianismo? Ó que louco. Em Portugal, há pessoas que até hoje acreditam que Dom Sebastião vai voltar. As pessoas que dão o Sebastião vai voltar e querem que o Dom Sebastião volte. Ó, apareceu o bonitão do Filipão Manoel. Ela tá bonita esse cara, hein, velho? Tranquilo, hein? Só na Fonão de Gamers, esse cara é do gamer, sabe? Esse cara é do gamer, né? Eu só jogo nada, cara. Vou lá. Então qual a ideia, o João e Filipão e Fernando e Maria Amada? Esse cara vai voltar. Ele não morreu, ele desapareceu. E por que as pessoas querem, João Pedro? Que ele volte, cara. Porque no período dele, foi o período de grande ou maior prosperidade, foi um período aqui. Qual é o coração, bonito? Foi um período de prosperidade de prosperidade em Portugal. Ah, no tempo do Dom Sebastião, Portugal era um país muito grande, muito forte e muito poderoso. Galerinha, pensa comigo agora aqui, meninos. Tem algumas religiões que querem a volta de um Messias. Qual religião é essa? O cristianismo. O cristianismo, o Lorraine, isso vai mudar nada, não é o Lorraine? Quer ver o Silvio, isso deve ser muito legal. Agora você já, agora o Lorraine. Ou seja, Lorraine, qual é a ideia do cristianismo geral aí, algumas matrizes do cristianismo? Que no dia, vai ter o dia do Jesus final, o lance desse, e Cristo vai voltar um dia. Então não é absurdo achar que o Dom Sebastião vai voltar um dia também. Porque os portugueses, alguns portugueses falam, não, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai levar, Filipe, Portugal de novo, o caminho do sucesso. Enquanto o Dom Sebastião não volta, a gente tem que seguir a vida, tem que seguir o baile. Alguém viajou nas férias? Alguém viajou nas férias? Alguém viajou oi só, Alguém viajou? Quem viu minhas histórias no Instagram? Quem viu no Instagram? É, Alguém tá agitando, né? Alguém tá agitando aí. Você tá curtindo a vida boa. Mereço. Vamos lá. E aí, meninos, que vai por esse todo o Baixão aqui. O nosso Baixão sumiu. Quem assume o trono agora? Quem assume o trono? Morreu o rei e assume o trono? Algum descendente dele ou parente. Mas quem que você é diretamente, Maria? Morreu o rei. Quem assume? Vou chegar aí, Júlia, vou chegar aí. Assumiu? Filho. Filho. O carmo tem filho. E aí? Quem assume, então? Parente. O carmo, qual parente? Qualquer parente. Que sucessória? O irmão do rei. Muito bom, Júlia. O irmão do rei e assume o trono. O rei é filho único. Quem assume agora? O parente. Aí complicou, Manuel. É, concordo com você, velho. Complicou. Aí é o parente mais próximo. E o parente mais próximo dele é um cara que pôs no quadro com calma. Hoje eu tô com calma no quadro aqui hoje. Eu tô com mais calma hoje. Ele tá correndo essa diáltica. Quem assume o trono agora dele vai ser um cara que vai ser o seu tio avô. Quem que é o tio avô? O tio avô é o irmão do avô. E esse cara que eu sei o nome dele que quiser dar uma bugada aí, procura pra mim. Dá um Google. Por isso que é o nome do cara? Dá pra mim no Google aí. Rei de Portugal em 1578. Vai ser o... Esquece o nome dele. Vai ser o tio avô dele e vai ser o cardeal da igreja. Alguém acha pra mim? Alguém na bugada aí? Alguém Google pra mim aí? Vai ser um cardeal da igreja que é o tio dele. Esquece o nome do cara. E esse cara é o tio dele? Como é um cardeal da igreja? Um cardeal? Pra quem esqueceu aí? Eu tô como? Alguém Google pra mim aí? Alguém Google pra mim aí? Rei de Portugal em 1578. Vamos lá. Como o cardeal da igreja? Porque a igreja é quem? É um cara grandão abaixo do Papa na igreja católica. O cara que é da igreja católica do clero ele pode ser um cara... Pode casar? Pode ter filho natural? Filho natural? Não. E esse cara agora aqui ele vai bater a caçuleta como diria a minha mãe. Bater a caçuleta. E agora, moçada, ferrou. Tio avô do cara tinha 778 milhões de anos. A mãe que seria ninho. Quem assume agora é o parente mais próximo. E aí que tá o negócio da minha rola ficou bom hoje. Quem assume o governo aqui é o rei da Espanha. É o único cara que tem um país em sua homenagem. É o rei que a gente chama de Felipe... Oi. O Google diz que é Henrique I. Um negócio assim. Isso. Obrigado. Valeu aqui. Um cardeal que é o Dom Henrique. Obrigado. Que é o Dom Henrique. Valeu. Obrigado, menino. Se você falou, eu me agradeço. Qual é a ideia, menino? Eu quero agradecer o Dom Henrique. E aí eu vou ter o rei Felipe II. E o rei... Isso aí. Isso aí, Maria Clara. E aí, moçada, eu vou ter o Felipe II. Que ele vai ter um país chamado de... Agora chamaram um país. Você vai ter um país? Filipinas. Filipinas. Que é o país do Felipe. Maria Amada, você vai cair de costas agora que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Quer ver uma coisa? Mapa e ver pra você ter uma ideia da potência que esse cara é? Só pra vocês terem uma ideia, se o Google abrir agora no Coiabão parar de travar, vamos, Fih. Funciona. Vamos, Fih. Funciona. Vamos. Aqui. Meninos, eu vou abrir um mapa pra vocês verem aqui onde que é Filipinas. Só pra vocês terem uma ideia do poder desse cara. Quer ver? Abriu, Google? Muito bom. Parabéns. O Google abriu. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha Filipinas. Pra quem não tá muito atento, Filipinas tá aqui, ó. Filipinas tá próximo. Vai me chamar? Vamos, vamos. Funciona. Eu tô dando aula. Funciona, meu filho. Vamos. Ah, obrigado. Olha lá, meninos. Olha aqui. Olha onde tá Filipinas. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu marcar. Olha que Filipinas tá. Filipinas. Filipinas. Olha onde tá a Espanha. Espanha? Filipinas. Ô, gente. Cês tão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Que esse cara foi um rei o quê? Conquistador. Oi? Conquistador. Ô, Maria. Boa, Maria. Eu sei, Maria. Vou apertar tanto o nariz teu quanto votar. Você vai ver. Até acho que não vai ver. Olha lá, qual é a Maria que vai fazer o quê? Esse Dom Felipe aqui, meus amigos, ele vai ser um rei basicamente que vai ser um gigantesco, um poderoso, um excelente, como a Maria mandou muito bem aí, um conquistador. Ele vai ser o rei mais poderoso que já existiu no tempo, no século XVI. Ele é um super rei. Ele é um conquistador que vai sair da... Ô, Vinicão. Olha isso aqui, ô, Filipão. Olha isso aqui, velho. Ô, Fernando. Olha pra mim isso aqui. O cara sai da Espanha e chega a conquistar as Filipinas. Ah, e só um pra dentro. nesse sentido eu vou entender que a Terra, ela é redonda. Bom? E não só... Pra quem tem dúvida ainda, o Ercão vai dizer... Eu sei que é muito, muito chato dizer... O Vinicão fica rindo. O Vinicão, aqui é negócio, cara. Você tem que falar o seguinte, que a Terra, ela é, ainda é redonda. Não é isso? E aí, o Dom Sebastião vai ser o cara que vai, de certa forma, mudar o mundo. Então, peraí, olha o André, rapidinho aqui. Olha lá, meninos, é um cara o quê? Que vai mudar o mundo. Beleza? E pegou, Ercão, por que que ele é o reino mais poderoso de todos os tempos? Agora, peguei vocês. Por que ele é poderoso? Também sabe, hein? Porque na época, Portugal e Espanha estavam conquistando as Américas, né? Então, eles tinham uma grande cidade de terras. E também tinha o comércio com a Índia. E a Espanha achou um negócio muito legal. O que que a Espanha achou na América? A Espanha achou o quê? O que? A Espanha encontrou muito ouro e ouro e prata na América. Quer ver? Rapidinho, quer ver, meninos? Por exemplo, vocês estão lendo o esquema aqui, para quem esqueceu disso aqui. Gente, essa minha caneca aqui, vermelha, qual material que ela tem? O material que ela é? Material que... Material que esse? Porcelana? Porcelana. Vou chamar... Você está muito chique, João. Você está muito chique. Você é menos chique que você. Vou chamar de louça. Fica a falar. Louça? É uma louça. Né? Custa quanto isso aqui? Caraca dessa? Cinco reais? Dez reais. Dez reais. É, uns quinze, por aí. Vamos por dez contas na média. Vamos por dez contas. Dez contas. Astecas, incas e maias usavam canecas para tomar água. Só que não eram feitas de louça. Eram feitas do quê? Ou de ouro? De ouro e de prata. Não é que era muito chique para eles isso, não é isso? mas é um metal que eles conheciam. Então, quando os caras conquistam a América, eles vão fazer o quê? Incidente. Vão fazer o quê? Eles vão levar para a Europa milhares e milhares e milhares e milhares de quilos de ouro em prata. E o Felipe II vai fazer o negócio... Olha o nome do negócio, João. Olha o nome do negócio, cara. Ele vai fazer a incrível armada. O que é a incrível armada? É uma esquadra de navios invencível. Invencível. Ou seja, é impossível, meu amigo João, minha amiguinha Fernanda, minha amiguinha Lorraine, alguém vencer de forma efetiva o navio espanhol. Ele é invencível. Ah, estou começando a entender como que ele vai conseguir chegar... Vou tirar ele aqui? Ai, ai. Ficando velho mesmo. Estou começando a entender como é que ele vai conseguir conquistar essas regiões. saindo daqui para chegar aqui. Gente, está fácil, por enquanto? Fácil, por exemplo, seguindo, beleza? Eu sei que você não tem... Essa parte é um pouquinho chatinha porque é nome de rei, mas é bacana entender. Podemos seguir? Vinícius e Filipe Emanuel. E o Filipeão, você vai ter o nome, cara? O nome Filipe é o nome de um rei mais poderoso que já existiu na Espanha. É, hein? Chique, hein, velho? Sabia dessa? Prendeu mais uma com o arcão hoje? Prendeu mais uma com o arcão aqui. Filipe é nome de rei. Maria Clara Baroni, que eu não sei quem que é. Vai dar a ser legal. Bora, Maria Clara. A gente pode... Não, eu não sei quem é. Eu queria ver ela. Não sei quem que é, não. Não sei quem que é. Igual a Lohane, estou vendo Lohane. Mais ou menos Lohane, se eu ver na Ronda, não sei quem que é Lohane. Se eu ver na Ronda, não conheço ela, mas enfim. Munição eu conheço. E aí, meninos, o que vai acontecer? O que é que Portugal fez quando teve a possibilidade de se juntar à Espanha? Fez o quê? Como é que a gente fala no popular isso aqui? Júlia e Fernanda. Cresceu o olho. Cresceu o olho, mas você falou muito bonitinho. Eu falo de forma mais relaxada. Eu falo, cresceu o zóio. Se eu for ser aliado da maior potência de todos os tempos, eu serei o quê? A maior potência de todos os tempos. Peraí, eu tô achando aí. Tu vai rolar mais isso? Tô achando aí. Pã, 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 pã. Vamos funcionar. Aê! Ou seja, o que eu fiz agora aqui? Pã, 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 pã. Não é isso? Se eu sou a maior potência de todos os tempos, vou fazer o quê? Vou ter a maior potência de todos os tempos. Essa é a pegada da aula de hoje. Entendeu o quê? Que Portugal cresceu o zóio. E Portugal achou o quê? achou de forma efetiva que, na prática, seria bom a Portugal. Pergunta. Foi bom ou não foi bom? Pergunta pra você. Deve ter sido, né? Ficaram ricos. Você, de forma efetiva, você tá mandando bem. Ficou ricos? Só que tem... Gabriel, foi ótimo, cara. Eu falo pra você. Vamos pensar agora aqui. Vamos pensar. Vamos pensar. Vantagens. Você tem a maior frota de navio do mundo. Você tem a frota de navio mais bem armada do mundo. Você pode conquistar outros lugares no mundo. Beleza, vantagem. Qual que é a desvantagem? Eu vou colocar no quadro agora pra vocês ficarem atentos a isso aqui. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem? Essa incrível armada, teoricamente, ela daria a Portugal uma grande possibilidade possibilidade de ex-an-ção. Só que aí, João, eu calculei mal o negócio, meu velho. É legal? Legal. Só que eu esqueci de um detalhe. Minha mãe fala uma coisa muito importante pra mim que é o seguinte. Meu filho, aprenda o seguinte. Quando você compra um boi, você não leva só picanha, filha nenhuma. Você compra um boi, Vinícius? Você compra o que é mais aqui no boi que você... A pata do boi... Mas eu acho mais legal, né? Coreografia do malvadão. Como é a coreografia do malvadão? O rabo é bom. Compra o rabo também, que é mais relativo que você compra. Chifre. O chifre, é junto. É o malvadão. Não tem um papo nisso? Não tem um papo nisso, malvadão, não é isso, Fernando? Ou seja, então Portugal, não sei o que tem em Paraná, ele é malvadão. Achei legal quando eu tô dançando. Compra o chifre. Vinícius traumatizado. Porque a Lohane tá zoando aí. A Lohane já tá pôndo pirando a turma. A Lohane tá pôndo pirando a turma, Lohane. A Lohane me inferniza, pessoal. Ela me zoa por causa de tudo. Não sei. Não, não. Também não é assim, não. Infernizar uma parada. Ah, não é. Pelo amor de Deus. É, não sei não, gente. Sei lá, viu? Nem sei. Depois eu comento em off, comenta em off depois aí, né? Vamos lá. Então, vou comentar em off aí. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vamos lá. Mas a gente vai lá, né? A gente vai lá. A gente vai lá. Qual é a figurinha? Olha lá. Olha lá, maravilhoso. Então, meninos, qual que é a ideia, meninos, aqui? Qual que é a ideia aqui, meninos? Eu tenho aqui a possibilidade... Vou pergunto, não. Isso é zoeira nossa, brincadeira, cara. Qual a ideia, meninos? Eu vou ter também aqui a possibilidade de expansão. Mas vou fazer o quê também? Vou receber e ganhar os inimigos. Oi, gente. Ah, eu tava rindo aí, né? Olha lá, meninos. Qual que é a ideia, Valer, né? Qual é a ideia, Valer? Brincadeira, ficou brava depois aí. Olha lá, qual que é a ideia, meninos? Qual que é a ideia, Vinicão? Você vai ganhar o quê, velho? Os inimigos da Espanha. Então, Portugal vê o quê, Vinicão? Portugal vê o quê? Olha, Vinicão. Olhou a picanha, olhou o filé mignon, olhou o contra-filé, não é isso? Só pegou o quê, ó? Os cortes? Nobre. Mas levou o quê? Buxo, rabo, chifre, malvadão, né? Ou seja, Portugal, então, fez o quê? Só olhou um lado da história. Esqueceu o contexto geral. E aí, Portugal se errou. Pergunta. Qual o time, que eu não gosto, tá? Nem um pouco. Qual o time mais popular do Brasil? Flamengo, não é? Flamengo. O Flamengo é o time mais popular. Não, Manoel, o maior time do sistema solar chama-se Clube Atlético Mineiro, tá? Mas o Ercão vai matar a geografia agora, que o Wagner ficar muito bravo, o Wagner vai estar lá mesmo, então o Wagner sabe disso. Mas o maior time do Brasil, que mais conhecido, é o Felipão, é o Flamengo. Gostando ou não gostando. Beleza? É o Flamengo. Galante, time grande. Não é, Maria? Não é, Maria Gabriel? mas o que é o nome Flamengo, hein? Ninguém sabe Flamengo, não é esse nome? Alguém sabe? Quer ver com Flamengo, não tem? Não. Deixa eu ver. Navegações, sei lá. Maria e Gabriela, vamos aprender agora. Um dos inimigos da Espanha era o pessoal da Holanda. E a gente chama de povo Flamengo. Povo da Holanda. Ô, João Pedro, cara, e qual que vai ser o BO? Qual que vai ser o BO? Qual que vai ser o BO? chuta de quem que a Holanda foi colônia? Chuta. Foi colônia da Espanha? Foi colônia, João, da Espanha. Então, a Holanda é o quê? Inimiga da Espanha, Mariamar. Ô, não. Ô, não. Ô, não. Ô, não. ou não. E aí, vinição, vamos lembrar o seguinte, o Brasil produzia açúcar, mas não era um açúcar igual de hoje em dia. A gente vai chamar, eu falei, preciso repetir de novo pra guardar direitinho. Sabe rapadura? Rapadura. O açúcar naquela época era mais ou menos uma rapadura derretida. Então era barril do Chaves, cheio daquele melado. E eu pergunto vocês agora aqui, agora eu pergunto vocês aqui, quem é que era o maior parceiro comercial do Brasil e de Portugal? Ai, ai, ai. Holando o que? Era o maior parceiro comercial do Brasil. Aqui, mas tá errado. Brasil barra Brasil barra Portugal. Ai, 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 ai. Ou não, ou não, chuta o que é que vai acontecer. Quem vai chutar aí o que é que vai acontecer? Chuta o que que vai acontecer. Peraí, peraí. Peraí. Vamos devagar. Vamos pensar aqui, João. Vamos pensar aqui, Fernando. O maior parceiro do Brasil que buscava o açúcar aqui, refinava e vendia na Europa. Vou falar, Emanuel. Vou falar, Emanuel. Vou falar, Emanuel. Vou falar, agora é o maior inimigo desse novo país. E sabe o que que o Felipe segundo faz? Proíbe que o Brasil venda açúcar para a Holanda. Proíbe que o Brasil venda açúcar para a Holanda. Fernanda, caiu a casa para nós. Aí, João, você vai entender, João? João Pedro Miak, seu lindão aí. Que nós, como diria um amigo meu aqui, se ferramos. Por que que nós se ferramos? O que que a, quem colocou aqui? O Emanuel colocou no quadro aqui já. O Emanuel deu um spoiler aqui já. O que que vai acontecer, Emanuel? Falo, ah, é? Então agora o Brasil não pode mais comercializar com a Holanda? Sem treta. A Holanda faz o que? A Holanda, ela vai invadir o Brasil. Aqui. Para buscar açúcar. Aí você fala assim, João. Ah, tranquilo, Ercão, Vinicão. Tranquilo, Vinicão. Tranquilo, Beleza. Tranquilo, Fernando. Tranquilo. Ô, Vinicão, o que que você acha que qual que era a tua ideia que a Espanha faria por nós e pra nós? Ia vir aqui e ia dar aquela famosa ajuda, né? Porque assim, a gente é aliado. Exatamente. Tô sentando com os amigos, quicando com os aliados. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, Não tem, tô sentando com os aliados. Não tem isso, não tem, Ou seja, tô quicando com os amigos, sentando com os aliados. Então, o que que eu, por que eu gosto da farra, né? Pessoal gosta da farra na minha hora, O Largão, eu gosto da farra, o Largão. Ô, Pedro, ô, João, ô, João, você é mais inteligente que eu, cara. Você acha que a Espanha, eu coçando a barba, a Espanha ajudou Portugal barra Brasil ou cantou um funk pra Portugal e pra Brasil? Qual que é o funk, João? Oi, mãe. Tá com o Danice, cada um por si. Ou seja, eu criei um funk pra você aqui, que é o Ema, é Ema, cada um com o seu problema. Ema, é Ema, cada um com o seu problema. Na hora, Fernanda Moreira, da gente juntar, a conversa era uma. A hora que deu, eu faço minha filha. Cobra não tem perna e anda. Te vira, fulana. E aí, moçada, a Holanda vai invadir o Brasil de forma efetiva. Vai invadir o Brasil em dois momentos. Vai invadir o Brasil, como o João falou, como o... Quem falou mesmo? Foi o... Alamínio, vai invadir o Brasil em dois momentos. Então, ela não invadir o Brasil. Primeira vez, foi, na Bahia, no ano de mil... Então, o Brasil, foi invadido, invadido, na Bahia, em mil... Sei lá, mil oitocentos, para a gente lembrar do que, mil oitocentos, mil nove... Acho que mil seiscentos e vinte... Mano, Google, deixa eu aqui. Por aí, invasão holandesa na Bahia. Mil seiscentos e vinte... Acho que mil seiscentos e vinte e cinco. Isso? Mil... Dá uma bugada aí. Mil seiscentos e vinte e cinco. Dá uma bugada, por favor. Por favor. Brasil... Brasil em mil... Ok, Google. Quando a Bahia foi invadida pelos holandeses? De acordo com a história do Brasil... Alá, mil seiscentos e vinte e quatro. Obrigado, Google. Alá, qual a ideia? Invadida em mil seiscentos e vinte e quatro. Só que a Bahia foi o quê? Ela foi... E conseguiu resistir. A Bahia conseguiu resistir. Oh, beleza. Então, aqui inicialmente os holandeses foram... Inicialmente eles foram, ó. Eles foram derrotados. Ah, pergunta lá dentro. Professor, mas o senhor não sabe das dades de vez em quando? Não, gente. Por isso que a gente fala assim, o professor de história com o Google. O professor de história ensina processo histórico. É data lá no Google. O professor da Tinha tem que saber, mas de todas as dades ninguém sabe disso, né? Igual um aluno meu falou com o meu dia assim, professor, mas quem foi o décimo quarto faraó do Egito? Ele falou, velho, não tem a menor noção de quem que seja, o meu primeiro e o décimo oitavo. Porque eu não tenho que saber as coisas. A história é processo, não vou ficar decorando nada. Vocês aprendam isso já com a história aqui, né? Tem que ter noção, mas tem que saber eu dando certinho. E aí, moça, depois eu vou ter o quê? Eu falo, é, invadir na Holanda, na Bahia? Não, meu senhor. E aí, Maria, eu passo a invadir um outro lugar. O Brasil foi invadido em Recife. Foi invadido em Recife no ano de 1630. Gente, faço por enquanto? Faço. Obrigado, João. Faço por enquanto? E também, isso que eu fiz, João. Gente, olha como se torna um negócio louco. Quando um cara some no Norte da África, ferra o Brasil. Viu o que? Viu, Vinicius? Olha que loucura, velho. O cara sumiu lá no Norte da África. O cara sumiu. Aí, lá no Brasil, ferra o Brasil. Podemos seguir? Faço, faço por enquanto? Faço, faço, faço. Beleza. Vamos pro quadro aqui, vamos salvar o quadro, meus amigos. Meus queridos aí. Agora, vocês imaginam a aula do Ercão lá no Cefete ao vivo a cores, hein? Como é que vai ser legal, né? Eu quero a Monada. Tá aí, Monada? Você tá aí, Monada? Tá aí, Monada? Tá aí, tá aí, né? Tô aqui, tô aqui. Tá aí, mano. Já pensou do Ercão ao vivo e a cores, como é que vai ser? Ah, não sei, Fetão. Socorro, meu Deus do céu. Vai ser só loucura, loucura, loucura. Vai ser muito bom. O Ercão vai chegar com o som do carro ligado, pulando no carro, botar as aulas. Pode escrever quem tiver aí. Quem viver, verá. Podemos seguir aí, tranquilo? Faço por enquanto? Meninos aí, pessoal que tá quietinho, pessoal que tá escondido, umas câmeras escondidas aí. Podemos seguir? Entendeu? Bom. E aí, moçada, vou falar mais dez minutinhos para parar de falar. Eu vou ter agora aqui no Brasil uma coisa muito legal. Deixa eu limpar o quadro agora aqui. Vamos limpar, vamos lá de novo. Vamos pro quadro. Qual é o quadro azul? É o quadro azul, é? Vou mesclar o quadro. Vai, quadro azul. Pronto. Aí vai fazer um... E aí, moçada, eu vou ter agora uma outra questão importante. Que vai ser que eu vou chamar de... Vou chamar aqui, meninos, ó. Amigo João. De período holandês do Brasil. que vai ser doando de 1630 a 1657. Primeira pergunta, meninos. Primeira pergunta. Vocês acham que teve resistência ou a invasão deles do Brasil foi tranquila? O que vocês acham? Tranquilo, Rebeca? Bom, essa questão vai ter uma grandissíssima aí, meninos. Uma grandissíssima aqui. Vou colocar, houve no Brasil, existe no Brasil, Vinicão. Acabando a hora. Acabando, cara. Uma grande, cara. Uma grande resistência. E a luta durou sete anos. Gastou sete anos para os holandeses conseguirem conquistar o Brasil. Sete anos. E pergunto-se, gente. Não tem que pensar muito. Como é que ficou o Brasil, ô meninos aí, depois de sete anos de conflito? O Nordeste. Chuta aí. Ficou só o pó, né? Só o pó? Ó, como é que eu vou chamar de só o pó, Maria? Fica bonito o quadro aqui. Eu posso escrever o quadro aqui. Oi? Faliu, né? Foi falência. Faliu. Ou seja, gente. Ah, detalhe. Uns holandeses sabiam disso, foi pra vocês. Mas você pode escrever no quadro se quiser, viu? Você pode escrever no quadro aqui se quiser. No meu quadro aqui, pode escrever, tá? Ou seja. Ah, Gabriel Martins. Vou usar, cara, a tua expressão, Gabriel. Gabriel, você está no notebook ou está no computador, Gabriel? Você está no notebook ou está no celular? Está no celular ou no notebook? Gabriel está onde, sei lá. Gabriel está no computador ou no notebook? Ah, computador ou no celular? Não se respondeu. Ah lá. Então, Gabriel, vou ter o quê, velho? Vou usar uma expressão aqui. Então, Brasil, o quê, velho? Está devastado. No Note. Chato, sei lá. Beleza. Estou devastado. O Brasil foi devastado. Devastado. Pergunta para as meninas da sala de aula aqui. Meninos e meninos aí. Você vai numa loja. Vai comprar uma roupa. Eu falo para você. Olha, volta, Maria Fernanda. Você volta daqui sete anos que vai ter. Porque, por enquanto, não tem mais. Na minha testa. Viu, Maria Fernanda? Não tem, não tem... Igual. Vou no seu pai, na nossa senhora do seu pai. Queria uma coca? Não, não tem, não. Daqui sete anos você volta. Olha. Qual a chance de eu voltar? Nenhuma. Então, nesse momento aqui, meninos, o Brasil foi devastado. Você vai ter aqui, gente, uma gigantesca... Uma gigantesca... Vou colocar até uma estrela aqui. Uma gigantesca crise. O que vai acontecer? Você vai ter... Você vai ter... Primeira coisa, você perdeu as lavouras, as lavouras, lavouras, são todas destruídas. Sete anos de guerra. Você vai ter... Um grandissíssimo... Uma grandissíssima fuga de escravos. E agora, só uma adenda aqui, meninos. Pergunta. Qual o maior quilombo do mundo? Eu já... Eu já... Já vi, tipo, voltar o dia seguinte, sete anos depois. É, lógico, mas não vai. Ninguém vai, não, mãe. Então, meninos, qual o quilombo mais famoso do Brasil? Quilombo. Palmares. Sabe quando ele surge? Nessa época. Com a invasão holandesa no Recife, os escravos fogem do Morro da Barriga, que é em Alagoas, pertinho ali. Gente, a história é muito bom. Tá bom demais, cara. Viu, João? Você começa a entender uma porrada de coisa, velho. Como é que surge o que é o momento? Nessa fase. Os escravos, ó. Meteram o louco e racharam o palmares. Pô, legal demais, né? Legal. E o segundo... O outro ponto aqui, meninos. E aí, eu tenho, ó. Crise. Eu tenho lavoura destruída, fuga de escravos. E o mais importante, meninos, ó. Que é a perda dos mercados. Então, Brasil, ferro. Portugal, ferro. Não é por essas... Meninos, assim, vamos falar de preconceito agora, mas é um preconceito que a gente tem que falar em site-á para vocês entenderem. Não que eu concorde, mas enfim. Qual que é a fama de português? A gente está rindo, né? Qual que é a gente está rindo? Por quê, cara? O Raul nos portugues? Oi? Você é meio grosso. Eu já vi um povo falando que eles são meio grossos. Grossos não. Outra palavra. Ah lá. O Gabriel mandou no chat lá. Eles são o quê, Gabriel? Burros. Isso acontece por preconceito mais em relação a eles, né? Mas para alguns fatos históricos, tipo esse. Os caras o quê? Tinha uma puta organização. Optaram fazer o quê? Ih, ó. 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 Cresceu o zóio. E aí? Entraram e grandes... Císsima, 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 císsima de cabeça. Então, agora eu tenho um desafio. Qual que é o meu desafio? Eu tenho uma crise que tem que ser, de certa forma, tem que ser sanada. Ou seja, na prática, meninos, eu tenho que fazer o quê? É necessário reconstruir toda a atividade açucareira. Nordeste. Eu tenho que resolver esse problema. Só que farei isso apenas na próxima aula. Que vai ser o quê? Reconstruir a atividade açucareira do Brasil. E vai vir para a aula que vem... Se eu consigo mostrar a foto do cara, precisa que quem vai falar tem aqui? Deixa eu achar a foto do cara. Espera aí. A aula que vem... Deixa eu fechar aqui. Pá. Saí do mapa. Pá. Como eu tinha. Vai vir para o Brasil? Favor, hein? Meninas, não se apaixone que vocês vão sofrer. Vai vir para o Brasil? Essa figura aqui, lindérrima. Figura lindérrima. Figura lindérrima aqui. Estão prontas, hein, meninas? Estão prontas? Maria Moreira. Fernanda, respira fundo, hein? Não olha muito se apaixonar. Cuidado, Maria Amato. Cuidado de não apaixonar. Cuidado. Vem para o Brasil. Esse homem lindo aí, ó. Esse deus grego aí. Olha como é que ele é bonito. Olha para você ver aqui. Olha como ele é bonito. Olha para você ver. Que lindo que ele é. Ele é mais bonito que bater na mãe por causa do bife maior. Você está feito a paixão. Quer dizer, é um cara muito lindo. Quem que é esse cara? É um conde chamado Maurício de Nassau. Ou traduzindo para mim em português aqui. João Maurício de Nassau. E qual vai ser a missão do meu amigo aqui, Maurício de Nassau? O Nassau, ele vem para o Brasil com uma estratégia e um objetivo. Então, eu vou colocar e não vou explicar, não. Então, olha lá. Para essa missão aqui de reconstruir o Brasil, foi criado um cara chamado de Maurício. João Maurício de Nassau. E vai ficar no Brasil entre 1637 e 1644. E qual que é a missão do Maurício de Nassau? Basicamente, reconstruir o Brasil. Mas aí, isso é matéria para a próxima aula, para a próxima parte de semana, para a próxima hora. Qual é a ideia da semana que vem, então? Trazer o governo, meu amigo, Maurício de Nassau. Minha. Tranquilo. Há alguma pergunta com a dúvida aí? Tranquilo? Basicamente, ele era holandês. Holandês, né? Bom, holandês. Fome mesmo, né? A Holanda quebra o Brasil e depois tenta reconstruir ele? Exatamente. E ele resolve. Aí, Gabriel, aula que vem eu te falo, cara. A aula que vem eu vou ter que esperar mais uma semana. Igual o Netflix. Tem cada episódio, tem uma... Às vezes, você vai esperar um episódio e tem que esperar um tempão. Semana que vem a gente fala para vocês. Outra pergunta que vocês vão ficar pensando aí para a aula que vem, que vai ter que ver semana que vem. Quais são os maiores velocistas e atletismo do mundo? O Bolt. O Bolt. Que país que é dele, João? Jamaica. Jamaica. E a Jamaica fica onde? Alguém sabe aí? No Caribe. Na América Central, no Caribe. Muito bom, João. Você é bom, hein, cara? Pergunta. Qual é a população? Qual a cor da população majoritariamente na Jamaica e no Caribe? São negros. Mas tinha negro na América? Mas essas curiosidades, só na bate-aula, na bate-aula de semana que vem, fica pensando aí por que a população da América, do Caribe ali, é basicamente composta por negros. Turma, parei de falar, acabei na aula certinha hoje, acabei na aula certinha na hora de hoje. Meninos, espero que tenham curtido a aula aí, né? A aula de história, a gente brinca muito na aula de história, da risada, sacaneia, a galera brinca, bota a pilha na turma, porque a gente tem que sacanear os meninos que é bom mesmo, brincar, né? É bom da risada. A Holanda levou escravos porque mudou. Ih, Manoel, semana que vem eu te falo, cara. Você vai ficar. Semana que vai ficar, Manoel. Semana aí, cara, vou te deixar sofrer essa semana, cara, entende? Realmente, pra você poder pensar nisso aí. Turminha. Beleza? Posso ir embora? Ah, o quadro, né? Vou prentar o quadro aqui. Prentou o quadro aqui. Prentaram aí, meninos? Prentaram aí? Beleza, moça. A gente tá ficando pensando aí, hein? Por que que vai ter muito negro na América? Obrigado, Maria Amada. Você é muito fofo. Vai ter muito negro aí na América Central. Turminha, então, posso ir embora? Perguntas, dúvidas? Manoel, me cobra semana que vem essa resposta, hein, cara? Você me cobra semana, esquece não, Manoel. Podemos seguir aí? Tranquilo? Então, ó, parei de falar. Obrigado, Daninho. Beijo do ex-gordo. Os vejo na bate-aula, na bate-semana que vem. Valeu, turma. Obrigado.